Próximos heróis que podem chegar no Honor of Kings e heróis que estão tendo vazamentos aqui dentro do game. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre tudo isso e muito mais. Eu sou o Beto do canal Utilizando e bora lá pra mais um vídeo. Sabe muito bem que a gente tem toda semana, todo dia praticamente, um novo herói vazado dentro do game. No vídeo de hoje eu vim esclarecer pra vocês e conversar com vocês, ok? Desses próximos heróis que podem chegar aqui no jogo. Antes, eu tinha uma postura completamente diferente em relação a isso, né? Vazava algum herói, automaticamente eu já iria fazer o vídeo falando, novo herói chegando. Mudei completamente essa política, porque realmente, não necessariamente o herói que vazou, ele vai chegar pra gente logo depois, tá? Eu não preciso nem ficar citando aqui, porque a gente já teve vários e diversos exemplos disso acontecendo com o nosso servidor, beleza? E mais uma vez, como toda nova atualização, a gente tem uma leva de novos heróis vazados dentro do game. Deixa eu explicar pra vocês como que funciona a plataforma de atualização que o próprio game tem. A gente tem uma versão, que é a versão normal, tá? Na qual a gente joga ranqueada e tal. Aí tem uma versão que é o nosso beta teste, ok? Onde, às vezes, eles liberam algumas novidades que vão chegar rapidamente, outras nem vão chegar, como é o caso do Niumu, do Lumu, até mesmo do Sanguichi. E também temos a plataforma de desenvolvimento e atualização do game, que somente os devs têm. E dentro desta plataforma, tem diversos, imensos, infinitos heróis contidos nela, tá? Então, alguns dos heróis que são vazados em vídeos de atualização, são vazados intencionalmente, porque nada passa sem eles perceberem. Pra gente, pra eles sentirem como que vai ser o nosso hype perante certos heróis. E também, são heróis que estão contidos naquela plataforma de atualização, ok? Há inútil, mas aqueles heróis que aparecem no próprio jogo nosso mesmo. Dentro do nosso próprio jogo, tem diversos heróis contidos. Diversos arquivos de heróis contidos. Diversos visuais contidos. Até mesmo aconteceu, como os Ashi, com a Shao Kiao, de mudarem o visual sem querer. Ou de, às vezes, aparecerem heróis. Aí sim, são sem querer. Porque dentro, se você pegar, se você conseguir chegar, abrir no APK do game e ver os arquivos do jogo, vai ter contáveis coisas que não estão disponíveis, liberadas pra gente jogar ou utilizar na nossa versão, ok? Então, isso acontece. Então, esses heróis que eu estou falando e que eu vou falar a partir de agora, não necessariamente vão chegar pro Oki, tá? São só heróis que eles vazam pra gerar um hype na comunidade. E eu não ia fazer esse vídeo, tá? Mas eu vou fazer porque a galera tá pedindo muito. Mas antes, eu tenho que dar esse disclaimer. E eu sei que eu vou perder grande parte da retenção da galera aí. Então eu já conto com você com like e com a inscrição nesse vídeo aqui. Mas eu tenho que dar esse disclaimer pra vocês aprenderem a lidar e agir perante esses vazamentos. E pra não ficarem hypados com coisas que não vão acontecer. Tem gente esperando a garota desde quando ela apareceu no servidor teste. Isso faz literalmente meses. Tem gente esperando o Niumu. Sanguichi. Várias coisas que apareceram ou vazaram no servidor teste. Ou o principal, que não chegaram. E outras coisas que nunca apareceram, como o Kau-Kau, Kauz, chegaram. Então você tem que ter calma em relação a isso. Então vamos lá. Vou mostrar alguns dos heróis que foram vazados. Que podem chegar e ser o segundo herói deste mês. Eu vou falar e mostrar os heróis que foram vazados. E vou dar minha opinião sobre o que pode chegar. Mas sem nenhuma informação. Porque realmente, o direto da base não nos deu uma informação legal. A gente não tem nada. A gente não tem literalmente nada de concreto ainda. Somente vazamentos e especulações. Beleza? Mas bora lá. Ó. Começando aqui com o nosso querido Niumu. Nossos queridos do Oasis da Gaya. Comentou sobre esse herói aqui. Vamos abrir aspas pra eles. Como eu suspeitei, não removeram o lubu do servidor teste sem um motivo. Usaram um touro em uma postagem. Isso pode significar que ele será lançado no lugar do lumbu. E aqui o pessoal da Oasis da Gaya. Que já aprendeu como vários criadores aqui do Oasis. Estão falando. Não que eles vão lançar esse herói. Mas sobre a mudança da imagem. Pra quem não sabe, o Niumu. É um tanker. Suporte do Oasis. Que é o lumbu no UOV. E antes ele estava no servidor teste. Ele foi usado como visual do lumbu. E o título indica. Ele será usado no visual do Niumu. Que é o visual chinês deste herói. Ah, e no tipo. Quando este herói vai lançar? A gente não sabe. Ele ficou desde o início no servidor teste do Oasis. Há pouco tempo atrás. Há uns 40, 30 dias. Ele foi removido do servidor teste. E agora estão usando eles em divulgações do Oasis. Vamos ver como que é isso. Não temos nada sobre ele. E seria um herói interessante. Já que a gente está precisando de um suporte. Chegando aqui. O Niumu. É esse que está bem em cima aqui. Tá? Beleza? Também temos outros heróis. Agora isso é da última atualização. Na última atualização todo dia. E eu sei. Eu sei que você está vendo esse vídeo. Todo dia você está vindo no meu vídeo falando. Inútil. Xanguã chegou. Tá dublada. Olha. Ela vai chegar. Xanguã chegou. Tá dublada. Olha. Ela vai chegar. Mano. Tem literalmente. Quinitos heróis que já estão dublados. Tá? Por quê? Os heróis que eram no beta. E não chegaram. Estão dublados. Como a Garou. E heróis que eles vão trazer um dia. E vai que eles querem já adiantar o processo de dublagem. Para não ter que contratar um localizador. Um dublador. Na hora que o herói vai lançar. E já deixa o vídeo que vem a gente fazer. E já deixa o herói pronto. Então calma. Tá? Mas mais uma vez. O que nossos queridos da OASDAGAR postou o seguinte. Abre aspas para eles. Novos heróis. Na imagem do tutorial dentro do jogo. É possível ver três novos heróis. Está incluindo mais um Valve. A Iri. Que é sim um novo herói. Yang Zeng. Que é um herói do servidor chinês. E a Shang-Guan Warner. Que é uma heroína também do servidor chinês. Um é o Ying Zeng. É o Akali. O Aove. A Shang-Guan é o Zata. No Aove. Beleza? E aqui está as imagens dele. Desse. Dentro. A imagem está meio pixelada. Mas dentro deste tutorial. Aparece. Esses heróis aí. E até vezes aparece a voz. Da nossa querida Shang-Guan. E o pessoal está ficando maluco com isso. Eu acho que. Você não deveria ficar maluco com a Shang-Guan. Você fica mais maluco com. Aire. Tá? É. Aí aumenta a possibilidade de mais de mais um. Não é do Alvir. Coisa que eu não queria. Beleza? Eu acho que seria legal chegar ao Mago. Tá? Mas. Eu ainda falo. Que. A gente precisa de ADC no Wok. O último ADC que chegou no Wok foi a Eren. A gente precisa de ADC. Precisa de ADC. Repetir. A gente precisa de ADC. Ah. Inult. Mais um de suporte. Teve a chegada do Ming. Ah. Inult. E os Magos. Mano. A gente já tem muito Mago. Eu sei que também precisa de Mago. Tá? Se eu não me engano. O último Mago a chegar. Foi a Lady Zen? Ou foi a Lady Zen? Eu não me lembro. Agora eu teria que abrir. Mas não lembro. Comentem aí. Mas precisa de ADC. Não quero Guerreiro. Não quero Top Laner. Eu não quero Jungle. Quero Selva. Eu quero um ADC. Aceito o Mago. E tolero um suporte. Se vier. Porque aí. Já pegando outras coisas. A gente tem uma figurinha do Neza. Que chegou nessa nova atualização. Pô. Se chegar um Herói Pique Neza. Que além de ser mais um Guerreiro pra Top Laner. Fraco. Eu vou ficar maluco. Também no Direto da Base. Falaram que talvez chegue um Herói que dá choque. Eu amo o Sikong. Eu sempre falei. Nas minhas vezes. Que eu queria que chegasse. Mas ele chegar. Exatamente nesse momento. É pra ser. Um Herói que vai ser hateado. Qualquer Herói que vir. E não for do Alveio. E ser. Um Guerreiro. Ou um Selva. Ele vai sofrer. E não for meta. Ele vai sofrer hate. Tá ligado? Pô. Se vir um Herói. Pro Top. E ser um completo inútil. Dentro da ranqueada. Ele vai sofrer hater. Vai sofrer hate. Pela comunidade. Vai ser mais um daqueles Heróis. Que vão ser esquecidos. Aqui dentro do game. Tá ligado? Eu não queria isso. Não por isso que eu falo. Tem sentido. Tá gente? Tragam um ADC. Pelo amor de Deus. Eu sei que vocês querem trazer Guerreiro. Mas por favor. Tragam um ADC. Eu acho que um mago. A galera ia tolerar. E um suporte. Eles iam aceitar. Mas se vir um Guerreiro. Ou um Selva. Que não for do Alveio. A galera vai pirar o cabeção. Ok? Mas então. Essas são as especulações. De Heróis. Que estão chegando. Aqui. Que podem chegar. Aqui pro nosso servidor. Já deu descrema no começo do vídeo. Comentem aqui nos comentários. Qual desses aqui. Que você quer que chegue primeiro. Aproveite que você está comentando. Deixa o like se você não deixou. Inscreva-se no canal. Caso não for inscrito. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Valeu por aí. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.